Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fazer pela primeira vez a análise da Raia Drogazil, então a operação de varejo farmacêutico, que a gente ficou um bom tempo para analisar, vai analisar, não vai, é um setor que não me interessa muito, então acabou ficando para trás, a gente agora tomou vergonha na cara e vai fazer a primeira análise dessa operação no canal. A estrutura acionária na tela, eles poderiam fazer de uma forma melhor, nada de querer pentelhar eles, mas eles poderiam fazer um negocinho mais bonitinho, a gente viu várias outras até o momento, nenhuma delas é um trecho escrito explicando as coisas. De qualquer forma, aí está, dado o fato da primeira análise, a gente pega a evolução ano contra ano do preço, está na tela para a informação, só para ter uma noção de como é que o preço está oscilando durante o ano passado, está basicamente um movimento normal que acabou deixando o preço do mesmo jeito que estava no ano passado, ela vem aí, se você puxar mais para trás, de um crescimento mais agressivo na precificação, se você pegar os últimos cinco anos, por exemplo, a estrutura de distribuição na tela, acompanhada do market share da operação, dando uma base aí para a gente entender como é que ela funciona, a operação é forte, o market share, vou repetir algumas vezes aqui, mas acho que essa daqui é a melhor operação de varejo de farmacêutica que a gente tem no Brasil, não tenho aí os dados, comparativo, nem nada, mas me passa a impressão pelo que eu vi das outras, pague menos e por aí vai, que é essa que parece ser a melhor de todas. Número de farmácias e crescimento na sequência, com estrutura de maturação das lojas, acho bem interessante, ali a gente vê essa estrutura de maturação rodada com forte consistência, a manutenção de níveis bem constantes ali, das várias faixas de maturação, o que é bem positivo, mostra a visão bem clara da gestão de controle das coisas, para não deixar de andar, distribuição das farmácias por perfil e geografia na sequência, para dar justamente um pouco mais de cor à operação como um todo, na tela para o pause. Do diligence na sequência, que mostra uma operação consistente e bem gerida, receita bruta com crescimento de 16,3% year and year, verso o mesmo período do ano passado, a abertura da parte do e-commerce é bem positiva, mostra um ganho de relevância, eles estão operando super bem, é bem comentado na teleconferência, está na tela para o pause, a gente volta ali, a operação financeira com margem bruta sólida e demonstrando capacidade de repasse do preço, 27,9% é a margem bruta nesse trimestre, estável verso o mesmo período do ano passado, a gente vê que tem alguma oscilação ali, mas se mantém em níveis bem positivos. EBITDA ajustado, com crescimento de 20,3% year and year, verso o mesmo período do ano passado, a margem forte para o setor, está 7,1%, é uma margem bem forte para o setor de varejo farmacêutico, versus 6,8% do mesmo período do ano passado, lucro líquido ajustado com crescimento de 33,1% year and year, a gente vê que os níveis vão passando, a gente vai ver a margem aumentando, o EBITDA e o lucro líquido, porque tem uma melhoria ali justamente de ganho de qualidade operacional no meio dessa operação, eu vou comentar isso lá para o final. Resultado bem sólido e positivo, a alavancagem, desculpa, bem controlada, uma vez de vida líquida sobre EBITDA, preocupa zero e é o ponto de conforto para a operação, como comentado pela gestão na teleconferência. Finalizando, a questão definitivamente não é a operação, a forma que ela é rodada, que me parece ser a melhor do setor, em um cenário econômico, onde a gente só tivesse essa indústria no país, às vezes daqui seria uma WEG da vida, imagino eu. O setor é que não gera muito interesse, basicamente opera por expansão de loja e depuração, expansão e depuração, então fica inflando e esvaziando, inflando e esvaziando, meio que, sim, algum estudo de mercado, mas meio que num tentativa e erro, sem muito espaço para inovar, você inova e o competidor acompanha e copia, se é interessante na hora, a gente vê isso acontecendo bastante, se não me engano, na PagMenos, com esse negócio de botar um pouco mais de serviço de saúde dentro da operação, você já começa a ver replicado, quando começaram a fazer entrega, replicado, quando começaram a fazer venda online, replicado, é bem rapidamente replicado, o ganho vem justamente das pequenas coisas, que é o que eu comentei lá. Então, pequenas economias, ajustes de custo, aperto em despesa, cada vez que você faz um negócio desse, você tem um delta de margem, que para esse tipo de operação, que a margem já é apertada, acaba melhorando bastante o resultado como um todo no final, que é o que a gente vê ali da melhoria, de margem e EBIT, da crescimento acima, e aí lucro e crescimento ainda acima, por quê? Porque você vai controlando as coisinhas e gastando cada vez menos, corrigindo aqui, corrigindo lá, e isso daí junto a um atendimento bem focado, eles têm uma melhoria aqui de NPS, de Net Promoter Score, do quanto o cliente vê eles como positivo, que vem bem agressivamente, não acho que era ponto aqui de colocar na análise, mas vem bem agressivamente, então assim, são essas pequenas coisas que acabam fazendo esse setor aqui rodar cada vez melhor. Então a dinâmica do setor como um todo não me faz ver como interessante para investimento, o foco do capital do portfólio se mantém em outras operações, mas essa aqui é uma operação que roda super bem, o setor me incomoda, não é um setor que me agrada, mas a operação acho que é consideravelmente a melhor, a expoente do setor como um todo. Tá aí dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investir com o sim, só ela fala comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou latindo dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo, galera, e seguem a análise aí, movimento da semana, não sei mais em que ponto estamos. Valeu, beijão!